Abertura Eu vou falar com o Zed Você fez um juramento, você vai trair todo o nosso esposo Vou precisar disso Vem pra mim Peguei Você trabalha pra gente, você não vai atrás do Zed Tchau Tchau Embananado? Aqui vamos nós Vai lá, vai lá Não acredito Deu certo de verdade Olha Eu sei que você não tem motivo pra confiar em mim, mas... Ah, não Espera, espera aí, vamos começar Jeno Eu te dou, Jeno E as irmãs? Posso pegar todo mundo Mas preciso da sua ajuda pra consertar aquilo Vou ajudar você Por enquanto Ah, que reconfortante Hora de trabalhar É nossa volta pra casa Não me faça arrepender disso E prepare o Looper Não temos muito tempo Looper? Você de novo? Deixa pra lá Atenção Vamos salvar a realidade O que você fez com o ponto zero? Não fui eu Aconteceu Uma coisa Ou as coisas assim tão confusas Não sei se consigo consertar Ou a gente não vai desistir E quem falou em desistir? Fique aberta Quando o ponto zero começar a se expandir Não tem volta Tá cheio de portais Isso não é bom Não são portais A realidade está se despedaçando Então... A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo Isso consegui Daqui pra frente vai ficar mais instável Cuidado com as ondas da realidade Entendido Vamos ficar de olho As ondas da realidade podem alterar tudo bem o pescado Eu sou uma borboleta Essa foi das grandes Tudo certo lá embaixo Eu virei uma borboleta Então... Não! Parece que é sua vez Preciso que sejam meus olhos e ouvidos E braços E pernas Você vai ter que fechar aqueles portais Acha que consegue? É claro que sim Vamos lá Portal à frente! Do que tem aqui Isso não pode ser bom Mas que é bonito É Um bom trabalho A gente vai precisar de mais tempo Continuando Entendido Veja mais três portais Mas o próximo Tá bem longe Queria que a gente pudesse Opa! Opa! PBERT! Opa! Out 11正ês É não há 16 portais! Amjets Temos que achar um jeito de passar Pelos caçadores Na verdade, deixa pra lá. Você tá incrível! Passé a minha vida toda estudando o ponto zero. E essa é a primeira vez que eu o vejo de verdade. Precisamos ser mais rápidos. Eu não consegui aguentar por muito tempo. Segure firme! Vou levar a gente pro terceiro portal! Ah, os lobos são novidade, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Vá! Opa! Opa! Onda da realidade! Pensamentos humanos! Tô sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem em você. Como estão as coisas aí em cima? Demais. Vocês precisam continuar. Só falta mais um. Aguenta a firme. Temos companhia! Uma onda da realidade cairia bem agora. É bom trabalho. Esse é o último. Acho que conseguimos. Nossa. Até me arrepiei. Legal. O próximo passo é crucial. Ah, tudo certo aí em cima? Não é suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga qualquer explosão. Ele deve estar se fechando lá. Não precisa fazer isso. Não vamos embora até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa ajuda. Vamos! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A ilha ficou selvagem. E você também. Tchau, tchau. E aí